Música Eu sempre amei driblar, a ideia é da gente fazer o que a gente mais gosta, a gente gosta de futebol, são os dribs, é poder se divertir jogando futebol. Música Música O que eu posso dizer sobre esse cara? Meu estilo é tão simples. Eu tinha a bola, eu descobriu tricks, eu fiz tudo com a bola, eu fiz tudo com a bola. Você tem que ver, é incrível. Meu irmão sempre estava na bola e não na outra coisa, como criminal. E é por isso que o futebol é minha vida. Música Ele sempre disse, não acredito em futebol, não acredito em futebol, porque isso não é nada. Você não pode fazer nada com futebol. Ele não diz muito, mas com seus movimentos, ele diz mais que mil palavras. Sua habilidade é incrível, mas você pode conseguir a bola para ele. Para mim, é realmente um sonido. Eu acho que Ronaldinho é um dos maiores jogadores. E eu vejo que Ronaldinho é um jogador que trouxe o futebol para o grande campo. É uma honra que ele me escolheu. Ele é um jogador. Eu acho que ele é um jogador de futebol de futebol. Nós chamamos ele um jogador porque ele pode jogar quando ele quer. E isso é só o começo. Então, se preparar. Lilo de futebol e mudar o keu. Eduardo van Gaels é o rezo do sâmbate de futebol. Ele não é de comum. Ele sempre se aflita em futebol. Eu me chamo de ninja, legenda. Nós costumamos internet gangsters. Agora temos internet campeões de futebol. Todo mundo se chama de melhor no mundo. Todo mundo faz um trick na sua casa, posta isso no Instagram. E tenta ter seguidores. Eu não me importo de seguidores. Agora há uma razão por que eu escolho esse time. E eu estou usando esse símbolo para o meu coração. Então eu desafio a todos para nos testar. Porque nós somos o melhor no mundo. Eu não tenho palavras para isso. Mas... Cada dia para todos os jogadores de futebol. Você pode me dizer nada. E você não me dizer nada. Eu já formei meu time. Quem quiser desafiar, é só vir. E você não me dizer nada.